Música Hoje é o nosso Halloween Halloween Aziz Você Você E você que não veio Vá para o Aziz E livre-se da maldição Do demônio Matricule-se já E ano que vem curta essa festa E outras tantas mais Você Você E você Música Música Nós vamos fazer um ano Dia 9 de novembro agora Então é nossa primeira festa A adesão foi sensacional Os alunos adoraram Estão se divertindo muito A gente fica muito feliz É a primeira de muitas Esperamos assim que nos próximos anos A gente possa lotar mesmo a casa E estamos muito felizes por recebê-los aqui Estamos com francês Italiano Com turmas abertas Além do inglês e do espanhol Que nós já estávamos trabalhando E as matrículas Estão abertas sim E estamos segurando o preço Porque o ano que vem tem reajuste como tudo Então venha logo Fazer a sua matrícula Garanta o valor desse ano E você não vai se arrepender Que a escola está maravilhosa Já chegou bastante aluno A casa está cheia O pessoal se divertindo bastante Primeiro Halloween do Iaz E a gente está super feliz De estar podendo realizar isso Com os alunos Com os professores Com toda a equipe Então está muito legal Toda a diversão da casa Então os brinquedos abertos Para a gente Acabei de vir da piscina de bolinha Então inclusive Os mais grandinhos Podendo voltar a ser criança O buffet A baladinha Enfim Então é uma chance De a gente experimentar um pouquinho A cultura do Halloween Que está ficando cada vez mais forte Aqui no Brasil Aqui em Santos Consequentemente O Iazigi sempre faz isso Todo ano Então é isso É a chance de experimentar um pouquinho Dessa cultura A gente trabalhou na escola Um pouco antes E agora Culmina aqui na festa Nesse encontro Mais de integração mesmo Para a gente se divertir um pouquinho É maravilhoso que a gente tem a oportunidade De trazer os alunos um pouco para fora da sala de aula Conviver Interagir com eles Num ambiente diferente Trazendo um pouco da cultura norte-americana Para os nossos alunos É super legal Porque eles aprendem de uma forma lúdica Com brincadeira Se divertem E sempre aprendendo um pouquinho da cultura Dos outros países também Uma festa bem legal Está bem divertida Estou brincando bastante E ainda tem bastante Para aproveitar Pô, está legal Ainda não estamos dançando muito ainda Esperar um pouco aí Está legal, está legal Estou curtindo bastante Com os amigos Minha namorada Ah, é uma festa bem legal Significa bastante Principalmente porque é o Halloween Né? E está bem divertido, né? Bastante gente A música Tudo bem legal E está bem divertido, né?